Eu vou fazer a matéria aí. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra dentro do lugar. Beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar pra dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai, pro mesmo lugar, onde tudo sai. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra dentro do lugar. Beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar pra dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai, pro mesmo lugar, onde tudo sai. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra dentro do fundo azul. Vamos, começo do caminhar pra dentro do fundo azul. Beira do mar, lugar comum, começo do mar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL